A questão aqui é que podia haver contrastes no sentido de linguagens diferentes e podíamos somar isto tudo e agregar como mais valia, não é? O grande problema aqui é que os contrastes, é o que eu estou a dizer, esses contrastes necessitam-se como mais valia, essa dificuldade. O problema é que esses contrastes são efetivos na vida das pessoas. É preciso ter atenção que em Portugal, e são dados da OCDE, nem são dados do governo português, nem de nenhuma entidade portuguesa, diz que é preciso 5 gerações para seguir a pobreza. Ora, 5 gerações são 100 anos, é mais de 100 até, entre 100 e 125 anos, para pensar bem a difícil mobilidade que há neste país, portanto, quando falamos também em pessoas negras, em vozes ativas, sobre a sua dificuldade e a sua presença e o seu assumir de controle de quem tem voz em Lisboa, a dificuldade que isto vai ter também, não é?